Música Samba de janeiro Samba de janeiro Música 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 Sing it with me! I wanna be with you baby Yeah baby Sing it! I wanna be with you I wanna be with you baby Yeah baby I wanna be with you Tchau, tchau. 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 Amém. Música Jeste się gotuje! Música 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 E se você acredita em mim Não acredito que minha amor é uma foragem Eu não vou tomar nada menos Do que você devolva Deixe-me dizer que você Eu preciso de um brilho Eu preciso de um brilho É mais uma física O que eu preciso de um brilho Sim, eu preciso de um brilho 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 O que eu preciso de um brilho 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 O que é isso? 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 O que é isso?